Os niggas falam, tipo, velha escola, nova escola Os tipos gays são bons, mas os bons nunca falam nada disso Os tipos gays são bons, não podem rapar com nenhum Epá, estamos misturados, estamos, isto é hip hop, mesmo assim Max Tungo Poeta está em casa, espelho de rappers Abra o internet, senta, não desconverse, então ver Max Tungo Poeta, rapa deste universo Estou em focus, bro, estou em focus, fiel ao objetivo, brá, estou em focus Abra o internet, senta, não desconverse, então ver Max Tungo Poeta, rapa deste universo Estou em focus, bro, estou em focus, fiel ao objetivo, brá, estou em focus Dizem, são da old school e não podem rapar com nenhum Fallen Boy, dissendo é que só atrapalha um talento Põe o sal, nigga, um beat, trip ao underground Max desfila e mostra a cara quem espela Tempos são outros, brá, aqui fica na fila Não vacila, fica na mira, diversidade anima Somos todos rappers, brinquemos com flows e canetas Espaço para todos, mostremos as nossas metas Estou fora dessas porque sinto tudo ou bons MC Vejo a mim, real rap, até a ti, espanco a ti Não sou convencido, faço rap com sentido Abra o ouvido, respira fundo, senta-te Tens muito a aprender, esqueça-te o peco Invista na escrita para não seres um weco Hip-hop tem muita som, já quer dualizar o cérebro Gravamos com sentido para melhor representarmos isto Abra o intelense, enta-não desconverse, sinto a ver Max Tungo Poeta, rapa deste universo Estou em focus, bro, estou em focus, fiel ao objetivo, brá, estou em focus Abra o intelense, enta-não desconverse, sinto a ver Max Tungo Poeta, rapa deste universo Estou em focus, brá, estou em focus Fiel ao objetivo, brá, estou em focus Rimas são diarias, a malta solda nas esquinas Já viste como um gás, killer, rimas da minha autoria Nigas falam de união, mas se é união em suas casas Isso me cansa, vejo a todos que querem estar na praça Mas sem talento, brá, confesso que tu cá não passas Deco o pé e pronto para muito um belagogo Esqueças as intrigas, velha escola, nova escola O que mais importa, mano, é a mensagem Penha versos, rima com o intelecto Os rappers nunca foram unidos, isso é desde o berço Trabalha sério, penha o produto no mercado Faça a tua parte, dê-o contra o burto ou rap Pois há os que fingem não verem, mas tiram Quero estar aí, firminista, tem que parte da minha alma Pois tudo o que quero é espalhar conhecimentos E sem compromissos com a minha própria fama Esquece, me sede, não temos pife com crianças Não se pife com finanças, me don't has been Abra o interESCO, senta, não desconverse E tô-ver, meu que tunga, o poeta rap deste universo Estou em focus, brá, estou em focus Fiel ao objetivo, brá, estou em focus Abra o inter synagogue, senta, não desconverse E tô-ver, meu que tunga, o poeta rap deste universo Que é o foco, bro, que é o foco Fiel, obje, divo, braço, que é o foco Adiós, estamos no ativo, até expurgamos o improviso